Eu moro num paraíso, sou igual a Dão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, Gabriela, quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Construí o meu ranchinho na beira do ribeirão Pra casar com a Gabriela fiz a minha plantação Oi, Gabriela, quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Pra casar com a Gabriela poucas coisinhas me faltam Tá faltando o paletom, o sapato e a gravata Oi, Gabriela, quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Eu já tenho umas coisinhas junto com as coisas dela O leitinho pras crianças tem a vaquinha amarela Oi, Gabriela, quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela No dia do cansamento, triste hora foi aquela Na hora de eu ir pra igreja, me roubaram a Gabriela Oi, Gabriela, quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela